Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a periquita, que eu vou cutucando Mandelão do submundo, é só com ele mesmo Que diga o an caralho Caia de jimblins, passagem pura porra Só Mandelão original Alô moçada, é sucesso, tá chegando o Birolebe Birole, Birole, Birole Mandelão do submundo, é só com ele mesmo Que diga o an caralho Caia de jimblins, passagem pura porra Só Mandelão original E aí Alô, moçada! É sucesso, tá chegando o Birolebe Birolebe da água É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Música